Dorme no chão, dorme no feno, dorme cavalinho, aproveita que é pequeno. 28 semanas, tá tudo em ordem. Ele é normal? É. Dormiu bem? Tio, eu sou esquisita. Você anda pela casa de noite. Ana? 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 Ele tá enorme. Olho grande. Boca grande. Mão grande. É um menino forte, Ana. Tio. 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 Tio.